Uma mulher paga 5 mil dólares para quem achar o marido ideal para ela. Olha só essa novidade que a gente vai trazer aqui no quadro direto da redação para vocês. Vamos entender aqui e saber quem é essa pessoa? De acordo com o site diário online, é isso mesmo. Encontrar o parceiro ideal pode ser uma tarefa desafiadora para muitas pessoas. As frustrações sucessivas podem levar algumas mulheres a desistir do casamento. No entanto, a Evelyn Taylor Coulson, de 35 anos, não se deixou abater. Determinada a mudar sua situação de solteira, ela decidiu oferecer um bônus de cerca de 5 mil dólares, ou seja, 23 mil reais, para quem encontrar seu marido ideal. Um dos requisitos fundamentais é que o pretendente tenha afinidade com crianças. A proposta do bônus surgiu inicialmente entre amigos de Eve, mas logo se seguiu pelas redes sociais. Embora seja uma abordagem incomum, esse tipo de prática não é estranho no mundo digital. A proposta curiosa viralizou também no TikTok e já conta com mais de 558 mil visualizações. Em entrevista ao The New York Times, Eve contou que já recebeu entre 20 a 25 sugestões de possíveis parceiros por meio dos corretores de casamentos digitais. Ela também está solteira há cerca de 5 anos. Durante esse tempo conheceu muitas pessoas pessoalmente e por aplicativos de namoro, mas desde a Covid houve uma mudança estranha na cultura de namoro. Os caras não abordam você pessoalmente e a maioria dos homens em aplicativos não está disposto a namorar seriamente, disse ela em uma reportagem. Para ser elegível ou bônus, os candidatos devem cumprir certos critérios. Além de ter filhos com criança, você recebe os 5 mil dólares assim que a certidão de casamento é assinada. A jovem também instituiu para que os candidatos estejam na faixa etária entre 27 e 40 anos de idade, ter 1,80m de altura ou mais, ter um senso de humor britânico, espirituoso e fortes afinidades com esportes, animais e crianças. Nós vamos agora para a capital paraense Belém, onde Edson Franco morre aos 86 anos de idade. E agora nós vamos trazer informações sobre o que de fato teria acontecido. De acordo com o site diário online, o eterno professor e reitor da Universidade da Amazônia estava internado desde o dia 2 de julho na UTI de um hospital em Belém. A vida é um livro e inúmeras páginas são escritas com diversos roteiros e contextos. No entanto, também como o enredo de um livro, ele chega ao seu desfecho, o que era para muitos, se chama fim. Na madrugada desta quinta-feira morreu o professor Edson Franco, fundador e primeiro reitor da Universidade da Amazônia, o NAMA, membro da Academia Paraense de Letras e da Academia Paraense de Jornalismo. Também, de acordo com as informações, no início de julho, Franco passou por um procedimento cirúrgico recebendo o instint. Devido à sua saúde e necessidade do cuidado com o procedimento, ele ficou internado na UTI de um hospital particular. Contudo, seu quadro se agravou e o corpo não conseguiu responder bem, vindo a falecer nesta madrugada. Para encerrar o quadro direto da redação, nós vamos para mais uma informação aqui para vocês, onde o governo Lula decide encerrar com as escolas cívico-militar. É isso mesmo, nós vamos trazer detalhes dessa informação aqui no quadro. E olha só, de acordo com as notícias que foram publicadas nos sites, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, tem enviado ofícios para as secretarias de educação iniciarem mudanças a fim de acabar com o programa de escolas cívico-militares e retirar os militares do controle das instituições. O Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares foi instituído em 2019 na gestão de Jair Bolsonaro. E agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pede progressivo encerramento das atividades. As escolas cívico-militares devem acabar até o fim deste ano letivo. A medida foi tomada após avaliação do MEG de acordo com a Folha de São Paulo. A partir desta definição, inicia-se um processo de desmobilização do pessoal das Forças Armadas envolvidos em sua implementação e lotado nas unidades educacionais vinculadas ao programa, bem como a adoção gradual de medidas que possibilitem o encerramento do ano letivo dentro da normalidade necessária aos trabalhos e atividades educativas, disse no texto. O decreto da instituição deste modelo deve ser publicado nos próximos dias. Já havia sinalização do MEC, dada pelo ministro Camilo Santana, de que haveriam mudanças. Não se sabe, porém, ainda como de fato as instituições vão ficar com o fico do modelo cívico-militar. Nessas escolas militares da reserva, policiais militares e bombeiros atuam na administração. O currículo escolar, no entanto, ainda é gerido pelas secretarias de cada estado. No entanto, as regras instituídas pelos militares têm de ser escritamente seguidas. As instituições são diferentes, entretanto, daquelas puramente militares, como os colégios da polícia e o colégio militar do corpo de bombeiro. Conforme o MEC, há 215 escolas cívico-militares cadastradas no Ministério. Até o ano passado, em 2022, foram usados 104 milhões de reais no projeto. E com essas informações, o Direto vai ficando por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho